Oi pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí gente, é isso que vocês estão lendo aqui embaixo. Eu ganhei uma viagem pra Rússia, pra assistir a final da Copa do Mundo, com tudo pago. Passagem aérea, hotel, translado, cartão de crédito, assistir o jogo, conhecer o campo, isso é uma outra coisa que vocês vão entender no vídeo, porque não tava incluído na viagem. Dei mochila, jaqueta, roupa, tudo. Vocês querem acompanhar? Querem conhecer essa experiência? Querem viver essa experiência junto comigo? Querem conhecer a Rússia? Tenho certeza que vocês vão gostar, assim como eu gostei. Então eu quero mostrar essa experiência, quero que vocês vivam junto comigo, tudo que eu senti lá. Como tudo acontecia, Mônica, eu estava lá no meu serviço, trabalhando, dia de pagamento, fazendo as minhas coisas que eu sempre faço. Liga lá no meu celular. Mônica, aqui do banco, eu sou a gerente, queria passar aí pra conversar com você pessoalmente. Eu falei, pode falar. Não, tem que ser aí, posso ir na academia, posso falar com você, urgente, precisa ser hoje. Era uma quinta-feira. Aí eu falei, não, na segunda a gente conversa, um dia de pagamento, não dá, não, 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 precisa ir aí. Deu 10 minutos, tava a gerente e uma outra gerente do banco lá na secretaria, chamando por mim e pelo meu marido. Meu marido foi. De repente eu apareci lá, pra ver o que tava acontecendo. Ela falou assim, vocês foram sorteados e ganharam uma viagem pra Rússia, pra assistir a final da Copa do Mundo. Só que a semana que vem, vocês embarcam na quarta-feira. Mas eu nem tô sabendo de promoção, nem participei de promoção, não tô sabendo de nada, o que que tá acontecendo. Ah não, vocês usaram o cartão de crédito da Visa e junto com o Santander, eles fizeram um sorteio e vocês foram o último contemplado do Brasil. Foram oito pessoas sorteadas no país e vocês estão indo, foram o último sorteio. Acompanha aí a emoção. E a minha cara, gente, foi muito engraçado, mas eu tava com uma cara de lento. Assista o vídeo pra vocês verem como é que foi essa notícia e a gente ia gravar um vídeo porque a gente foi ganhador. Boa tarde, Capu, tô aqui hoje na Academia Animos com o Bruno, nosso cliente, a Mônica, esposa dele, que foram os ganhadores da nossa campanha Visa, que foi contemplado com uma viagem pra Rússia pra assistir a final da Copa do Mundo. Olha que legal, é isso? Como você me fala, eu sou surpreso até agora, desde que você chegou, eu tô meio extasiado aqui, parece mentira. E eu não acreditava muito até que isso aconteceu comigo. Ainda mais do lado do meu amor, pra poder fazer essa viagem. E gostaria de agradecer essa campanha do Santander com a Visa. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade de realizar nossos sonhos. Pecamos. Então, vou tirar a comida aqui. A gente tem frango. 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 Manteiga e a queijão. Manteiga de fruta. E um doce. Parece ser, parece ser um bom bom. Uma delícia. Também tem um chocolatinho escondido aqui embaixo. Aqui está mostrando que a gente está, aonde a gente está, o avião, só uma hora, mais ou menos. Bora jantar? Sim, sim. A moça ali está servindo a gente, pediu um just for a estrela e o Bruno pediu água, mas aqui também tem um suquinho, que é um suquinho que vem junto também, com a comida. Então vamos lá, vamos jantar, porque daqui a pouco a gente está chegando. Muito bem servido, o avião maravilhoso, foram 16 horas de voo até Doha. Estamos voltando a tarde. Vamos lá, vamos lá. Chegamos em Doha. O aeroporto de Doha, gente, é lindo. A tela, o tamanho da tela, tem uma visão meio de deserto, meio ofuscado, uma parte mais nítida, como é muito, muito, muito legal, é muito grande. Muito louco. A tecnologia aqui é show de bola. Meu amor, estamos dentro do aeroporto de Doha, parece mais um shopping. Vamos fazer conexão agora. A gente vai fazer uma conexão aqui, para depois ir dormir em Modovo. Vamos parar em Moscou. Olha, olha que legal. Olha a bolsa que eu vou ganhar. Não é muito quando vai ganhar aquela bolsa ali. Embarcamos duas horas, depois não foi muito demorado, geralmente essas escalas duram bastante, 5, 10 horas. Não, foram só duas horas. Então, a gente nem conseguiu descer do aeroporto. Embarcamos, fomos para a Rússia. Foram mais 5 horas de voo. Chegamos na Rússia de manhãzinha. 8 horas da manhã, mais ou menos. Aí tinha umas plaquinhas lá, o cara com a plaquinha da Visa, extremamente bem sinalizado. Descemos do avião, pegamos a mala. Estava o pessoal da Visa nos esperando com uma plaquinha. Chegamos aqui. Até para o aeroporto. Estamos saindo. Estou bem cansado. Mais vai valer a pena. Ao todo, deu quase 24 horas de viagem. Mas é isso aí. Vou mostrar um pouquinho a volta aqui para vocês. Estamos aqui no carro. No transfer, indo para o hotel, pegando uma estrada muito bacana. Parece um tapete cercado de aves de pinheiro. Muito, muito, muito bacana a paisagem. Para vocês. Nós estamos aqui no hotel. Mas a gente viu mais um pouquinho. Com certeza. Essa aqui é a avenida que a gente pegou. Em direção ao hotel. Chegamos no hotel. Um hotel maravilhoso. Cinco estrelas. Estamos aqui na frente do hotel. Olha lá que lindo aqueles hotéis ali. Todos iluminados. Esse é o hotel que a gente está ficando. A entrada dele é o Marioche da Visa. Olha que lindo. Essa é a avenida que a gente está, do hotel que a gente está ficando. Chegamos, planamos o hotel. Aí nisso chegou um brasileiro. Aí esse brasileiro vem conversar com a gente. Que era um dos gerentes da Visa aqui do Brasil. Comecei a conversar com a gente em português. Tudo que a gente tinha direito. Foi um dia de viagem. Cinco dias na Rússia. E um dia de volta. Então eram sete dias. Ele falou. Vocês ganharam outro sorteio. A FIFA fez um sorteio de sortear cinco pessoas. Para conhecer o campo. Antes do jogo. Para tocar na bola. Conhecer o campo. E lá dentro. Não é da Visa. É da FIFA. E vocês ganharam o sorteio. Vocês vão acompanhar essa história no outro vídeo. Aí ele explicou para a gente. Falou que a gente ganhou. Aí eu falei. Vem pegar o kit de vocês. Essa mochila da Visa. Então ganhamos essa mochila e essa jaqueta. Personalizada aqui. Visa russa 2018. Pegamos o kit. Pegamos a mochila. Pegamos a jaqueta. A gente também ganhou um cartão. Para poder acessar o metrô de lá. Ganhamos também um cartão de crédito internacional. Com 200 dólares. Ganhamos um cartão. Refeição. Ganhamos os trajetos. O ônibus. A comida. A gente tinha a refeição no hotel. Ganhamos também cada um um copo. Esse copo aqui. Tá vendo? A Visa. Rússia 2018. Ganhamos dois copos desse daqui. Isso daqui era só você descer que você ganhava o shopping. Chegamos no quarto. Tinham vários presentes para a gente na cama. Welcome. Santos. Aí a gente guardou nossas coisas e descemos para a programação. Descemos. Lá para o Audi. Estava todo mundo do hotel já lá. Esperando. Saíram vários ônibus em carreata. Irina Leblanc, Cristian Carambo, Diego Forlan, Irio Ferdinand. Do you know them? Yeah. Are you happy? Yeah. Nice. A gente está feliz. Sim, estamos muito felizes. We haven't known who will be in football cleaning today, till this morning. It was top secret for staff. Conhecer lá. Saber mais sobre futebol. Eu não sei. I'm happy. Is it a time? I'm happy. Yeah. Not cold. Para conhecer a cidade. Fizemos um passeio. Tinha uma guia explicando tudo em inglês. Como tinha várias pessoas no mundo inteiro, então tudo era inglês. explicando aqui é isso a gente foi conhecendo a cidade foi um passeio maravilhoso eles levaram a gente depois que passaram pelos principais pontos da cidade para a gente fazer uma escolinha de futebol estava lá aí de repente começou a chegar vários jogadores chegou vários jogadores do mundo inteiro que trabalhavam nesse depois da sua oficina entramos no ônibus novamente e voltamos para o hotel passando em alguns pontos turísticos também chegando no hotel descobrimos que o pessoal da globo também estava hospedado nesse hotel o peixe covete o arnaldo césar coelho e como fizemos os amigos do brasil a gente saiu pra andar perto do nosso hotel tinha um rio maravilhoso a gente foi andar no supermercado passamos em vários monumentos e igrejas espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte tem muita coisa ainda pra vocês verem se vocês gostaram do vídeo de um joinha um like curtam o vídeo se inscreva no canal porque vai muita coisa bacana pra vocês essa viagem ainda esse é o primeiro vídeo de uma série quero que vocês tenham gostado beijo até o próximo vídeo